Olá gente, bom dia! Juntos chegamos a esse último dia de agosto. Que Deus seja louvado por tudo que aconteceu pela nossa vida, por suas misericórdias, não é verdade? E a gente hoje tem que pensar um pouquinho a respeito de um aspecto que muitas vezes pode atrapalhar aquela tendência de querer julgar os outros. A gente julga, mas se esquece que um dia será julgado também diante de Deus. Esta consideração toda é encaminhada pela Krista White. E ela disse que o coração dela um dia bateu muito forte quando ela pegou uma carta na caixinha de correspondências ali na casa dela. A carta trazia uma intimação para ela ser jurada. Quando ela foi à corte para o processo de seleção de jurados, ela ficou com medo que isso pudesse acontecer, de ser convocada. Era um caso que estava tendo muita repercussão e ela não tinha como se livrar dessa responsabilidade de participar daquele julho. Ela acredita no sistema norte-americano de justiça, mas ela é muito sensível. Ela sabia que jamais seria capaz de se esquecer das coisas que ela iria ouvir ali a respeito daquele caso. Então, ela implorou a Deus que a ajudasse. Quando ela se sentou na frente do juiz e teve que responder várias perguntas, ela não pôde deixar de pensar no dia em que ela vai estar diante do julgamento divino. A seriedade de toda aquela situação atingiu ela, sabe? De fato. Quando os advogados de defesa e de acusação começaram a questionar. Começaram a questionar, não simplesmente o fato, mas questioná-la. Ela respondeu as perguntas com muita sinceridade e ficou feliz por estar sendo questionada apenas para ser jurada naquele caso e não como uma testemunha ou como ré. Quando o interrogatório terminou, disseram que ela deveria voltar à corte no dia seguinte. E assim, no dia seguinte estava ela lá e disseram que ela tinha sido escolhida para fazer parte do juiz. Ela agradeceu a Deus por ele ter dado as palavras certas para dizer uma situação daquelas e, além disso, ela ficou muito feliz por ter sido dispensada depois do caso. Depois dessa experiência, ela ficou pensando no julgamento final que todos nós estaremos sim diante do juiz maior que é Deus. A Bíblia diz, a Bíblia fala, que todos nós teremos que ficar em pé diante de Deus e prestar contas das nossas ações aqui na Terra. Sabe, eu quero estar ao lado certo da lei nesse caso. E é muito importante que a gente fique do lado da lei, da lei de Deus. Porque ela é que vai determinar o nosso destino. Sim, o resultado desse julgamento vai ser vida eterna com Jesus ou morte certa com Satanás e os seus anjos. Nós somos abençoados, queridos, pelo fato de que Jesus morreu por nós e que Ele está intercedendo junto ao Pai em nosso favor. Quando Deus olha para nós, Ele vê Jesus antes de nós. Jesus cobre os nossos pecados com o Seu sangue. Por isso, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o julgamento de cada um deles será um julgamento justo. Cristo cumpriu o julgamento da lei em nosso lugar. Hoje nós precisamos orar para que todos possamos receber a Cristo Jesus na vida, para que Ele seja o nosso representante no dia do juízo. a fim de que estejamos preparados também quando Ele vier. Que Deus abençoe você. É fácil julgar, mas melhor ainda é ser julgado por aquele que é justo. E Ele é Deus. Ótimo dia. Até amanhã.